Mulher tem que se cuidar, tem que ser linda, tá perfumada, mas o mais importante, gente, é ser inteligente e ter atitude. Eu não abro mão de ir ao cabeleireiro, fazer a unha, tá sempre linda com o make-up, mas também, né, tem dias que a gente tem vontade de sair de casa com a cara lavada. Tudo isso me faz sentir uma verdadeira Penélope, ser rosa, charmosa, querida, fofa, determinada, segura, ter atitude. Fazer tudo o que os meninos fazem, mas sempre usando um batonzinho e um saltão. E você, o que te faz ser uma Penélope?